Meu nome é Wallace Leonardo Pereira da Silva, conhecido como The Big Bull Silva, tenho 20 anos, faço Muay Thai há seis, sete anos mais ou menos, sou faixa preta de judô, faixa marrom e preto de Muay Thai, né, Kriang, marrom e preto de Thai, né, faço parte da BH Rims, Cristiano Tichipe Lazzarini, box com Alex Rocha, Muay Thai com Wilson Peterson da equipe PWF. Eu acho que o meu aluno percebou, acho que não, tenho certeza, sem meu adversário, que tá pegando tudo, que tá pegando tudo. Eu vou treinar duas vezes mais, porque eu tenho certeza que é minha estreia no MMA, mas eu vou fazer uma boa surpresa pra você, e aguarde, porque meu apelido natural não é à toa, The Big Bull Silva não é à toa. Se você treina, meu querido, treina duas vezes mais, eu tô pronto pra pegar você pra fazer minha estreia no MMA, valeu? Então treina muito.